Cabeça pra cima Isso aí gente, olha no próximo domingo, dia do idoso Como é que você vai comemorar isso? Você vai comemorar dizendo, ai não, não é meu dia Ou você vai comemorar aproveitando todas as oportunidades, descontos, etc Já oferecidos para o pessoal dessa faixa de idade 60 anos é o marco legal, digamos assim, dessa questão Diz uma coisa, André, como é que você tem visto, como é que você acha que o Brasil tem visto os nossos idosos hoje? Eu acho que ainda é muito precário, muito deficiente Embora também reconheça que existe já um certo movimento Mas ainda é muito aquém do necessário, muito aquém A gente está falando aqui de Rio de Janeiro, onde a gente convive e tal Mas você, às vezes sai até no próprio Rio de Janeiro, mas no estado Vai para o interior do estado, você vê que é um abandono completo Se você for falar em lazer, praticamente não existe nada dedicado ao idoso Se você for falar em saúde, é uma precariedade só Farmácia, medicamentos Então tudo isso são coisas que preocupam o idoso São coisas que estão presentes no dia a dia do idoso Então isso em termos de Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro Onde eu convivo mais, eu sinto isso Agora imagina esse interior desse Brasil todo Não vou falar estado nenhum para não ser preconceituoso Mas a gente sabe que é completamente abandonado ainda Embora tenha uma mexidinha que é mais um paliativo nos grandes centros Para maquiar a coisa, entendeu? Aqui mesmo no Rio de Janeiro, a gente ainda vê alguma coisa, praças oferecendo Um pouco de instrumentos, equipamentos lá para esporte, alguma coisa assim Mas quando você vai olhar calçamento, você vai olhar acessibilidade Tem a gratuidade de transporte, mas aí o motorista não para, não quer dar a gratuidade Discrimina Para você conseguir um documento desse de gratuidade, por exemplo É uma aventura que a gente tem que fazer Entendeu? Essa é o negócio da vaga de garagem para idoso Você tem que ir no DETRAN aqui no Rio de Janeiro Enfrentar uma fila E que dizer, ah, não pode, tem que voltar porque faltou não sei o que Então é absurdo o tratamento que é dado Outra coisa, a prioridade para idoso no atendimento é que foi confundida com uma fila de prioridades Onde os idosos esperam, às vezes, mais do que o restante da população É verdade O espírito da lei é que o idoso teria prioridade em qualquer circunstância Como é no aeroporto, que no aeroporto o idoso entra na frente Às vezes até eu vou, então, e você diz, mas o senhor é idoso, né? Isso ele faz para me agradar, né? Esse é o maior orgulho do idoso, se duvidar que o cara é idoso Deus, ele fica lá em cima Pois é, meu amigo Marcelino, que hoje a gente estava falando Foi no supermercado, aí foi lá para a fila, né? De prioridade, mas o senhor é idoso? Ele ficou todo vaidoso, entendeu? Essa feira foi alegria Mas isso, às vezes, é um castigo, realmente, essa prioridade Você chega num banco, por exemplo, tem oito caixas Um só atende o idoso Então tem dois na fila, você entra, você vai ser atendido aqui a mel Não é uma vantagem, é uma desvantagem Então a pessoa deturpa tudo Verdade Mas, Antônio, o Brasil, ele é assim, né? A gente leu há pouco tempo algumas coisas sobre Portugal Portugal é um país que vem envelhecendo, né? Tem envelhecido bastante E que, inclusive, os próprios jovens que ainda estão em Portugal hoje Eles não querem ficar mais lá Porque não vem oportunidade de emprego Não vem oportunidade de trabalho Não vem uma expectativa, assim, de um futuro desafiador Então eles começam a sair de Portugal E cada vez Portugal fica mais velho, né? Qual o risco de isso acontecer com o Brasil? É possível a gente imaginar alguma coisa assim? Dado descaso, às vezes, do governo, de todo mundo em relação ao idoso? Como é que você pensa? Eu acredito que não Por conta de aspectos culturais, educacionais Desenvolvimento intelectual mesmo Parte crítica do cidadão Que não consegue visualizar esses problemas Que a gente aqui, discutindo, consegue entender Então, essa parte dessa evasão dos jovens Não seria o nosso problema interno Para explicar o aumento da parcela de idosos na nossa população No Brasil, especificamente, o que a gente tem de informação É que esse atual cenário de envelhecimento Se dá muito por conta dos programas que foram feitos em décadas de 60 Na parte de fecundidade, diminuição A uso da camisinha, das pílulas anticoncepcionais Então, isso diminuiu a taxa de fecundidade E favoreceu a parte de desenvolvimento tecnológico e científico A qualidade de vida do idoso E, consequentemente, essa parcela maior é explicada por esses aspectos Mas essa evasão, conforme esse exemplo de Portugal Acredito que não tenha muita relação com a nossa situação de maneira geral Também, fazendo um paralelo com o assunto anterior Acho que falta um pouco de respeito de todos Tanto da sociedade, quanto dos governantes, do Estado No caso, de não oferecer ao idoso o respeito necessário De não fornecer ao idoso a possibilidade de exercer os seus direitos E o grande problema dos jovens, hoje em dia, é não se projetar como idoso Ele não consegue se visualizar, idoso, tendo aquelas dificuldades Então, isso é uma falta de respeito Essa é a minha provocação, também, nesse momento Porque, assim, né, óbvio, brincando É muito bom ter você aqui com 34 anos, né Quando a gente está falando aqui num programa Falando sobre os idosos no Brasil Porque é isso A gente, os idosos, muitas vezes, não usam os seus direitos Porque eles não querem parecer idosos, né Então, abrem mão dos seus direitos Eu já vi situações desse tipo, não, 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 não Não é por vaidade E os jovens, a população, de um modo geral, não respeita Não tem essa percepção de cuidado, da cidadania De olhar para que o que eu estou plantando hoje Eu vou colher amanhã Eu vou colher amanhã E se a gente não tiver uma mudança muito forte nessa mentalidade Como é que fica esse amanhã? O traço é cultural, sem dúvida, né Porque o mundo caminha para a tecnologia que está conectada aos jovens, né Se bem que hoje existe uma população que cresce dia a dia De pessoas mais velhas ingressando na era tecnológica Ou até já bem familiarizados Como citei o exemplo aqui de uma cirurgia robótica Eu quero me incluir, sem falar muito de mim Mas quero me incluir Porque eu estou montando recentemente um canal no YouTube E estou entrando em mídia digital para trabalhar com a advocacia Que não é comum na minha idade As pessoas ingressarem nesse meio No meio eletrônico Que gera uma certa dificuldade Mas eu acho, e aí meu conselho para quem está em casa, nos ouvindo Se você também está nessa situação Já depois dos 50 ou dos 60 É fundamental que para você se manter ativo intelectualmente E fazer com que o teu cérebro funcione E tenha, vamos dizer, não tenha perda de neurônios É importante que você se mantenha ativo Ativo integralmente Lendo, participando, fazendo contas, escrevendo Entrando na internet, pesquisando Publicando, gravando, escrevendo Trabalhando, sendo ativo, né Porque uma coisa é você deixar Vamos dizer, de trabalhar formalmente Que é um direito que qualquer um tem De descansar um pouco depois de uma certa idade Agora não pode parar de pensar Não pode parar de ser ativo De ser útil, né Porque você pode mudar o foco Você pode não ganhar mais dinheiro Ou não pretender isso Porque já tem o suficiente Mas você tem que ser ativo e ser útil Eu acho que esse é o fundamental Perfeito, eu concordo E é interessante também, né Essa inclusão digital no idoso Porque alguns anos atrás Algumas décadas atrás Nós utilizávamos muito Telefone A gente se comunicava pelo telefone Hoje em dia as pessoas se comunicam Através do telefone celular WhatsApp Enfim Então se o idoso não se inclui Nessa evolução tecnológica Ele acaba excluído da sociedade Apenas esse aspecto já é o suficiente Para que o torne excluído Não interaja com a sua própria família Às vezes seus familiares Um pouco mais distantes E isso é um ponto que dificulta Essa inclusão que tanto se almeja Do idoso na sociedade De uma maneira geral André, você está falando, né Você corre, como é que você é? Você é 69 anos Pratica esporte É a nossa Me diz uma coisa A partir de que idade Em que momento da tua vida Você começou a se preocupar Com essa questão Ou se é que se preocupou com isso Em algum momento da sua vida Com essa fase da terceira idade Não, eu desde jovem Eu sempre fui meio viciado em caminhar Em correr E passei um período assim de 5 anos Estava parado Mas que eu me lembro a vida inteira Eu fiz caminhada, corrida Futebol, joguei sempre Futebol até a bola esquecer de mim Quando a bola começa a fugir Aí eu vi que não dava mais Aí me dediquei Eu e o Luiz Doutor Luiz aqui Já vai há uns 20 anos Já que a gente Praticamente diariamente Sábado, domingo, segunda Não tem dia A única coisa que a gente respeita É chuva, né Porque dizem que gripe É que prejudica o idoso Então Mas fora isso Diariamente Então cedo também De 6 às 7 da manhã Todo dia Ah, vocês são malucos Mas é um hábito Você cria aquele hábito É, muitas vezes é uma questão de hábito É E é uma coisa surpreendente Porque o André é meu amigo pessoal E a gente faz exercício todos os dias Há muitos anos já Por uma hora ou mais E ele corre 10 quilômetros Eu paro no 5 Porque eu não aguento muito Ele está em melhor forma que eu Mas eu comecei Ele sempre praticou esporte Eu comecei a praticar esporte Eu era completamente sedentário Com 50 anos Aham Então Aham Então o 48 Muito Muito tarde Poderia ter melhorado muito A minha performance Se eu tivesse começado antes Aham Agora Tanto eu quanto ele A gente cuida da alimentação Se cuida bem Para você ter uma ideia Eu não tomo nenhum remédio de uso regular Nada Nem para pressão Nem para eventualmente glicose Ou coisa parecida Faço check-ups anuais E estou muito bem Por conta de querer Uma vida mais longeva E também Principalmente Porque entendo Que tem uma parte Que me cabe na minha saúde Tem parte que não me cabe Que eu posso ser surpreendido A qualquer momento É isso aí Mas o que me cabe Eu busco fazer direitinho Que é dormir bem Se alimentar bem Tomar bastante água Se hidratar bastante Se proteger do sol Evitar as circunstâncias negativas Que vem com o tempo Como as juntas Articulações Etc Você sempre ter Um bom preparo Para fazer o exercício Um bom alongamento Com aquecimento Então são providências Que qualquer um pode chegar E eu penso Que hoje Quem tem 70 anos Era antigamente Quem tinha 50 Que era visto como uma virada Aham Hoje eu acho que a população Ganhou em qualidade de vida 20 anos do que tem Com certeza E eu penso que Todos nós chegaremos aos 90 Com a qualidade de 70 anos Então Se fizer algumas coisas Exatamente Se cumprir alguns requisitos Se cumprir alguns requisitos Eu ainda tenho uma deficiência Que é a tal da glicose É uma deficiência hereditária Meu pai Meus irmãos Todos são Meio diabéticos Meio diabéticos Então eu compenso Eu compenso Essa 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 taxa alta Que eu tenho Não é tão alta Mas com a corrida Com a caminhada E com isso Eu consigo controlar E esse é o jogo Esse é o jogo Porque a gente não está falando aqui Eu quero deixar claro Que a velhice Ela não tem As suas questões Que tem que ser encaradas E aqui ninguém está Para falar Que ah não Mas é Só para a sua idade Mas eu Não Tem todas as questões De idade É outro momento de vida É o cansaço Muda um monte de coisa E a gente tem que aprender E saber lidar com isso Há tempo para todas as coisas Inclusive o tempo da velhice Eu não estou deixando você de lado não Eu vou para o intervalo E eu quero voltar com você Porque agora eu queria Que a gente pudesse falar um pouquinho Mesmo nessa questão Qual é o tempo ideal Da gente começar de fato A se preocupar com a velhice Né E o que que a gente pode E deve fazer Para poder garantir Que quando chega nessa maturidade A gente está assim Né Aí como o doutor Gevaer Que precisa pintar o cabelo Porque o cabelo não quer Ficar preto de jeito nenhum Que fica aí Né Como o André Que tem uma disposição bacana Para todo dia Porque é isso que a gente quer O problema não é Ficar idoso O problema é ficar É Inerte Né E ter agora Ficar contando os dias Sentado numa cadeira Sem fazer nada Isso é uma loucura É A gente tem que chegar lá bem Tá bom Eu volto quando chega Mas vou para o intervalo Agora Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau